a pergunta mais manjada da história do league of legends mas porra com você aqui não posso deixar de fazer o que você acha que falta nosso cenário a essa pergunta é muito complexo muito 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 complexo a grande realidade eu gostaria de poder falar o que falta mas eu não sei o que falta assim é a pergunta mais manjada por isso que é a pergunta que a gente mais faz mas é muito difícil responder é muito difícil porque porque claramente ninguém sabe exatamente esse é o primeiro ponto ninguém sabe responder então já complica mas mas a gente precisa descobrir porque não é possível que nós somos tão ruins assim porque a única explicação é que a gente é ruim pois é qualquer outra coisa não faz sentido porque a coreia se desenvolveu na coreia eles tiveram que sair de algum lugar certo eles não tiveram pra onde jogar eles tá no sangue deles o que que tem de diferente sabe a gente a gente não consegue jogar lol a gente é burro eu não sei eu não sei mas tem que ter alguma coisa tem que ter algum motivo e e assim eu acho a minha teoria é que lógico que a combinação de diversos fatores mas eu acho que passa por muitos fatores extra jogo eu acho que passa por disciplina por responsabilidade por dedicação por postura por mente eu acho que já falei mentalidade já porque o faker ele não é um campeão só na hora de ganhar ele vai dormir como um campeão ele acorda um campeão ele escova os dentes como um campeão eu não sei o que é essa mágica que ele faz mas ele não é um cara aqui que ganha na sorte ali na md5 ele tem que ter alguma coisa que ele faz que é que a gente não consegue entender o que que é eu não sei gente sinceramente eu não sei eu me recuso aceitar que a gente só é inferior não pode ser isso também não pode não pode é muito triste se for olha nossa torcida a gente sem decepção e não pode ser pode ser e aí tem gente que começa a bitolar em coisa de solo que eu acho que a maior besteira do universo ai solo que tem um mono change um ai porque a solo que eu acho que a solo que eu acho que a solo que eu é ruim vai lá estompa sim exatamente é eu acho que é uma combinação de de culto